Eu sou o Fabiano Scheri do Piquiniste, eu estou aqui na Reserva Nacional de Tambopata, no Peru, no Refúgio Amazonas. Nesse exato momento eu estou numa torre levantada no meio da floresta com 30 metros de altura. O bacana aqui é que eu estou tendo uma visão da floresta amazônica muito difícil de se ter para quem está lá no chão. A 30 metros de altura você pode enxergar as árvores no mesmo nível dos seus olhos. É legal você fazer uma foto que tem justamente um ângulo reto com as árvores que são gigantes. Então nós temos que aproveitar aqui principalmente o ângulo que nós temos de visão que é muito difícil de se ter se você não estivesse em cima de uma torre como essa. Como nós estamos aqui perto do pôr do sol para tentar uma foto com aquele horizonte laranjado. Vou usar aqui uma ISO bem baixa, nós temos bastante luz, estamos aqui a céu aberto. E vou usar uma abertura aqui em torno de 5.6 até 11 para a melhor nitidez da minha câmera. Eu tenho aqui uma lente zoom 70-300 e uma 24-105. Dessa forma se eu encontrar algum animal selvagem aqui eu vou usar a minha teleobjetiva para tentar captar ali o bichinho na maior aproximação possível. Mas não estamos vendo muitos bichos por aqui eu vou mesmo é fazer fotos de grande angular aqui com a 24 milímetros para aproveitar essa vista de uma floresta perfeitamente virgem, completamente virgem em plena floresta amazônica. Então a dica aqui é se você está num lugar que tem um ponto de vista único aproveita as características desse local. Essa foto por si só eu já acho que vai render um quadro. Então a dica de hoje é essa. Está num ponto de vista diferente? Aproveite! E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal